Será que o curcumim funciona mesmo? Será que o curcumim realmente pode nos ajudar a aliviar as dores que a gente sente? Bom gente, prazer! O meu nome é Camila e eu já finalizei o quinto mês de tratamento com o curcumim. E como eu tô ouvindo muito burburinho, muito disse-me-disse sobre esse produto aqui na internet, eu me senti na obrigação de me fazer um vídeo bem curtozinho pra poder compartilhar minha experiência com vocês e pra vocês decidirem aí se realmente vale a pena fazer o tratamento com curcumim ou não. Então se vocês não querem perder o dinheiro de vocês, se vocês não querem danificar a saúde de vocês, eu te peço pra vocês ficarem comigo até o final do vídeo, porque eu vou trazer informações e alertas extremamente importantes sobre o curcumim que ninguém nunca te contou aqui no YouTube. E já o primeiro alerta que eu quero passar pra vocês é que eu tô vendo recentemente muitas pessoas reclamando sobre o curcumim, algumas pessoas dizendo que não estão recebendo o produto e outras pessoas que tiveram a má sorte aí de receber o curcumim, receberam e já no primeiro dia de uso tiveram muitos problemas de saúde. Algumas pessoas relataram dores de cabeça, fortes diarreias e outros graves problemas de saúde ao usar o curcumim já nesse primeiro dia. Não tô fazendo uso do produto, eu investiguei sobre isso, o que é que tava acontecendo e eu descobri que infelizmente essas pessoas caíram num golpe da internet. Sim gente, exatamente. Por conta da grande fama, da grande demanda do curcumim, muitos golpistas estão se aproveitando disso e tão falsificando o produto, tão utilizando ingredientes adulterados na fórmula, ingredientes de terceira qualidade e aí tão falsificando aí esse curcumim, vendendo em sites muito parecidos com o site original do fabricante e também tão vendendo em outros lugares como OLX, Submarino, Mercado Livre, entre outros. Então pra vocês não prejudicarem a saúde de vocês, eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo o único site oficial do curcumim, que foi por onde eu comprei o produto e recebi os frascos aqui originais, tudo certinho na minha casa. Então gente, agora eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, utilizando o curcumim aí nesses cinco meses. Então assim, eu sempre fui uma pessoa ativa, né, gosto de andar de bike, fazer musculação, mas de uns meses pra cá, né, desde o início do ano, que eu comecei a sentir algumas dores estranhas, a minha capacidade de movimentação ficou muito limitada, eu sentia dores no meu músculo, a minha dor lombar começou a ficar muito forte e isso acabou atrapalhando a minha qualidade de vida e a minha rotina, né, porque eu não fazia mais as coisas como antes, aí eu parei de ir pra academia, andar de bicicleta, enfim. E aí isso acabou mexendo no meu psicológico, né, porque eu tava parando de fazer as coisas que eu gostava por conta dessas dores. Minha vida virou de cabeça pra baixo e aí teve um dia que eu falei, não, não vou deixar do jeito que tá, eu preciso me movimentar, procurar alguma coisa pra poder me ajudar. Então eu sentei a bunda na cadeira, comecei a pesquisar o que é que poderia me ajudar, encontrei alguns suplementos que até então não me passaram confiança, mas eu não desisti, eu continuei pesquisando, pesquisando e aí eu encontrei o curcumim. Vi vários depoimentos positivos de clientes, pesquisei sobre a fórmula, vi que a fórmula do curcumim é 100% natural, possui uma alta tecnologia que veio de fora e alguns dos ingredientes que a gente encontra na fórmula do curcumim é a curcuma longa, extrato de gengibre, colágeno tipo 2, então o combo aí desses ingredientes são muito importantes, né, pra manter a nossa saúde muscular. Então essa fórmula, né, super inovadora, me chamou a atenção, eu pesquisei, vi que o produto é aprovado pela Anvisa, então tem toda a certificação aí, a liberação que precisa pra ser comercializado aqui no Brasil, isso daí me passou uma confiança, né, uma credibilidade muito grande e aí eu decidi comprar o kit de 5 meses pra eu fazer o tratamento mais completo, né, mais certinho possível. E aí eu comprei, recebi bem rápido aqui em casa e desde então eu tô fazendo o uso correto do produto como os fabricantes orientam, que é de tomar 12 gotas, tá, a gente coloca, a gente pinga 12 gotas embaixo da língua todos os dias. Eu tomo ali no horário de 10 da manhã, mas você pode escolher o seu horário, eu tomo nesse horário, tá certo? Mas o importante é fazer o tratamento certinho. Então, todos os dias aí, você pinga 12 gotas embaixo da língua pra ter os resultados, porque não adianta, né, tomar dia sim, dia não, esquecer, porque aí se fizer o tratamento de qualquer jeito, né, vai ser muito difícil ter os resultados. E eu tive a minha melhora, né, os meus resultados, porque eu segui o tratamento corretamente, tá bom? E aí no final desses 5 meses, gente, eu posso dizer que o curcumi funcionou muito pra mim, aliviou demais as minhas dores nas juntas que eu sentia, as minhas dores aqui musculares, a minha capacidade de movimentação já tá muito melhor, então eu me mexo e eu não sinto mais dores como antes, a minha dor lombar também já tá super controlada, então eu só tenho a agradecer mesmo ao curcumi por ter me ajudado aí a recuperar minha qualidade de vida. Hoje eu já consigo andar de bicicleta, eu já consigo fazer musculação sem me preocupar aí com as dores. Um outro ponto também que eu senti que o produto me ajudou é que ele acabou com a minha dormência e também eu senti a minha perna assim um pouco travada, não tava que nem antes, sabe? E isso já melhorou bastante com o curcumi, então eu realmente aí tive bons resultados e a fórmula do produto é realmente aí poderosa, como os fabricantes falam. Como eu recebi muitas perguntas, né, no Instagram, eu quis compartilhar aqui com vocês e a primeira pergunta que eu recebi bastante, quem é que podia utilizar o curcumi e tudo mais? E assim, gente, a fórmula, ela funciona tanto pra homens quanto pra mulheres, tá? E o curcumi, ele ajuda pra várias condições, então se você tem dor no joelho, se você tem bursite, se você tem artrite, artrose, reumatismo, o curcumi vai te ajudar também a melhorar essas dores e a recuperar a qualidade de vida de vocês, assim como me ajudou, tá bom? O produto, ele não tem efeitos colaterais, né, como é 100% natural a fórmula, né? O produto não traz nenhuma consequência ruim pra nossas vidas. Eu mesma, eu não senti nenhuma consequência ruim, não senti dor de cabeça, dor no estômago, diarreia e isso me deu uma confiança maior pra continuar seguindo o tratamento, né? E como eu já finalizei os 5 meses, eu vou comprar mais um kit ali de 5 meses pra eu poder continuar usando o produto. Como ele é 100% natural, não tem problema nenhum fazer o uso aí contínuo. E além disso, é um outro ponto muito importante do produto, é que os fabricantes, eles dão a garantia de 30 dias. Então você tem um mês ali pra testar o produto e se milagrosamente você não tiver resultados, eles devolvem o valor que vocês investiram. E a última dúvida que eu recebi com bastante frequência foi Ah, Camila, por quanto tempo eu devo usar o curcuminho pra eu ter ótimos resultados também? Essas coisas. E assim, gente, depois dos testes de eficácia, de eficiência que foram relatados e também com os relatos aí de muitos consumidores, os fabricantes, eles orientam que seja utilizado o curcuminho por no mínimo 5 meses, tá certo? Porque é o tempo médio ali que a maioria das pessoas tem ótimos resultados. Eu mesma já finalizei o quinto mês, então nesses 5 meses aí eu tô bem satisfeita. Então eu te aconselho a usar o curcuminho ali por no mínimo 5 meses, tá bom? Se você não puder fazer o tratamento de 5 meses por alguma questão, faz ali o de 3 meses, que 3 meses também já é um período muito bom pra ter ótimos resultados, tá bom? Muitas pessoas relatam que tiveram ótimos resultados depois de 3, 4 meses. Então esse foi o meu vídeo, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês com alguma informação importante sobre o curcuminho e qualquer outra dúvida que vocês ainda tenham sobre o produto, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu mesma vou responder vocês. Então foi isso, gente. Uma ótima semana pra todo mundo e um ótimo tratamento aí com o curcuminho pra todo mundo. e um ótimo tratamento aí com o curcuminho pra todo mundo.